Estou aqui no orquidário de Vira-Lobos. Ai, que lindo! Que cara da orquídea! Que cara da orquídea! Nossa! Cadê? Cadê o menino? Cadê o Riquel? Que lindo esse, olha! Jesus! A senhora tem uma planta dessa! Eu tenho! Mamãe tem essa! Mas a bichinha topotão ficou mal cuidada! Olha, já que é uma orquídea, Biel! Nunca tinha visto a espécie, olha! É várias espécies diferentes! Patrícia! Ele pergunta onde pode! É? É o que? Pode não, não vai entrar não! Não! Mas não pode! Olha! Olha o tamanho dessa orquídea! A bichinha tá tão feinha! É o que, Edson? Vem cá! Mãe, não pode mexer! Olha que linda! Jesus amadinho! Não pode mexer! Não mexa! Sai de cima! Sai de cima! Não! Não! Olha que linda! Nossa! Eu nem sabia o que era esse negócio! Tá cansado, Rinha? Cansado! Oi, Lara! Oi! Você tá olhando o que? As orquídeas? Vamos lá! Olha! Olha! Eu queria essa coleção todinha pra mim! É bonita! Olha! Se minha mãe vê uma dessas, eu não sei como elas! Né? Olha que linda essa! Tá feinha, feinha! Bonita essa! Bem, Rinha! Bora, cara! Olha! Olha que bonita essa granelha! E eu fiz uma coisa pra senhora! Agora a senhora tem que pegar uma coisa pra fazer! Muito linda! Muito linda mesmo! Bonita! Aqui é outra espécie de orquídea que eu não conheço também! Isso ainda merece! Não conheço essa espécie! Muito linda! Mãe! Olha essa! Eu tenho uma dessas, só que a minha é rosa! Merece mais! 100 milhões! Precisa! Ai, tá tudo molhado! É uma bromélia! Tem água dentro dela! Vamos olhar! O que que tem dentro dela! Uh! Não tem nada! Tá vazio? Tá vazio! Essa aqui tem água! Tem água! Ó! Cheio de água essa! Muito legal! Muito legal mesmo! Isso aqui é uma orquídea? Isso aqui é uma orquídea? Isso aqui é uma orquídea bambu, será? É outro tipo de orquídea! Não sei de outro dia essa não!